Oi lindos! Eu tô mega empolgada, gente. Primeiro vídeo do especial de fim de ano e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. É, gente, eu vim trazer duas leitos pra vocês, que são pro Natal, mas na verdade você pode fazer no Natal, no, no, em festa, no que você quiser, né? Mas enfim, vim trazer duas inspirações pra vocês. Uma meio prata, meio branca, que é um cut crease que eu nunca tinha feito e deu certo! E eu tô muito feliz! E esse aqui, que é, ele é mais ou menos o esfumado diagonal, mas não, não exatamente, sabe? Também nunca tinha feito e, cara, eu tô mega feliz! Se você não sabe o que é o especial de Natal, dá uma pausa aí. Se você quiser, vai lá ver o vídeo, que eu explico tudo direitinho. Mas resumindo, vai ter vídeo todos os dias nessa semana. Todos os dias! E aí, vão ter participações especiais também. E é isso! E, ui, eu tô muito feliz! Vai ter muita make, vai ter desafio, vai ter de tudo! E, é isso! Então, eu vim trazer duas inspirações de make pra vocês. E, é isso, gente! Eu tô muito feliz! E, continua assistindo o vídeo! Então, gente, primeiro... Primeira coisa que eu vou falar. Pelo visto, eu tô parecendo muito branca na imagem, mas é por causa da luz, tá? Então, me desculpem, mas vamos focar no ouro. No ouro, que é o mais importante. Então, vamos lá! Pra começar... Eu perco minhas coisas aqui, entendeu? Pra começar, eu vou aplicar um corretivo da minha pálpebra móvel. E, espalhar com o dedo mesmo. Quando eu tive espalhado, eu vou começar com... Eu perco minhas coisas, já falei, né? Vou começar com... O pincelzinho de sempre. E a paleta de sempre. Pegar esse marronzinho aqui... Porque esse aqui, ele é muito acinzentado. Então, eu vou pegar esse aqui, que é mais marrom, mais beijinho. E, para o excesso, eu vou esfumar no coco. Começo de toda maquiagem, assim, gente, normal. O bom de aplicar o marrom, assim, direto do corretivo, é que ele vai... O corretivo vai pigmentar bem o marrom. Então, né? É sempre bom. E aí, ó, você pode subir mais pra cá. Você tem que descobrir o formato do seu olho. E ver como é a maquiagem pro formato do seu olho, específico. Aí você vai adaptando as maquiagens pro formato do seu olho. Meu olho, ele é... Tem a pavoreada gordinha e bem pequena. Então, eu tenho que adaptar tudo quanto é maquiagem. Tem maquiagem que não dá pra fazer no meu olho. E é difícil. E por causa da minha pálpebra, quando eu tiro a foto, na capa e tudo mais, não parece tão profissional a minha maquiagem. E esse é um grande problema. Eu reparei isso e eu fiquei, tipo, nossa, eu não acredito. Porque fica parecendo que não tem acabamento, que não tá bem somado. Algumas cores não aparecem. Ou quando eu dobro assim, fica cheio de gordurinha. Então, não aparece. Então, é bem difícil, bem complicado a minha pálpebra. Mas então, vamos lá. Voltando aqui, eu vou esfumar esse marrom por todo o meu côncavo. Tenta não sujar tanto a pálpebra móvel que a gente vai passar corretivo em toda ela e tirar toda aquela sombra que foi para nela, então, né? Às vezes nem adianta passar. Aí, ó, eu vou... Esqueço. Vou pegar esse outro pincelzinho, deixa eu achar ele. Gente, só com o esfumadinho marrom você já pode sair de casa. E óbvio o rímel, né? Mas, ó, só com o esfumadinho marrom você já pode sair de casa. É maravilhoso. Eu vou pegar esse um pouquinho mais fofinho, porque ele não é de aplicar, ele é mais de esfumar mesmo. E vou dar uma esfumadinha a mais. Para a bordinha dele ficar bem suave. Não sei se dá para vocês enxergar. É para vocês, está bem marcado, mas aqui está bem esfumadinho. Esse que é o complicado, né? A imagem nunca é igual. Aí, eu vou partir para o marrom mais escurinho da minha paleta. E tirar o excesso e esfumar em todo o côncavo igual. Igual. Ó, para fazer o cut você precisa fechar ele bem até aqui, ó. Porque o seu côncavo vem até aqui e você vai fechar a pálpebra até aqui. Então você precisa ter uma sombra aqui para não ficar sem nada no final. Aqui você não deixa, por exemplo, aqui mais escuro e aqui mais claro. Porque é para ficar igual em todo o olho, entendeu? Aqui eu tento fazer mais arredondadinho. Que eu gosto mais. Mas se você preferir o seu olho mais puxadinho, é só você fazer o puxadinho. E aí eu vou pegar o pincelzinho fofinho e esfumar. Aqui, ó, não tem problema você borrar aqui porque você vai puxar aqui para a linha dos cílios depois. Então, no problem. Aí você esfuma até você achar que está bom aqui. E para mim está bom, para vocês talvez esteja meio estranho. Mas, né, vamos continuar. Aí eu vou pegar a cor mais temida por todo mundo. O preto. Vou pegar um pouquinho dele. Tirar o excesso. Por isso que é bom falar esse paletinho assim, né? Você tem tudo quanto é que precisa. E aí eu vou esfumar em todo o côncavo também. Ó, primeiro eu vou fazer a marcaçãozinha aqui. Lembra de descer aqui também. Vira aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Ó, ficou bem marcadão. E aí eu vou pegar o pincel e vou esfumar. Se você preferir, eu até gosto desse pincel para esfumar. Então você pode só dar uma liquidatinha nele ou se você tiver um dos seus ou outro. E aí você esfuma com ele também dá certo. E aí, ó, se você quiser, isso aí já é opcional. Eu vou pegar um pouquinho mais de preto e vou deixar um pouquinho mais marcadinho o côncavo aqui com o preto. E vou dar uma esfumada bem, bem de leve. Óbvio que as bordinhas você tem que esfumar bem para ele não ficar marcado, né? E aí para ele não ficar marcadão, eu vou pegar, limpar o pincelzinho que eu usei antes, pegar mais marronzinho. Você pode até misturar os dois e passar aqui na bordinha do preto. Aí, ó, parece que tá tudo borrado? Parece. Aqui talvez eu tenha borrado, ó. Talvez. Talvez para vocês seja mais estranho que para mim? Talvez também. Mas é avido, né? Ó, aqui ele parece que tá muito borrado aqui. Mas para mim não parece nada. Aí eu vou pegar aquele meu pincelzinho firminho. Meu corretivozinho. E aí é a parte mais difícil do cut. Que é a parte do cut, né? A parte que você tem que cortar o seu... Esqueci o nome. Você tem que cortar o seu... Sua pálpebra móvel. Para mim... Ó, daqui você já pode fazer uma pálpebra iluminada, viu? Você contornou tudo? Dá para fazer uma pálpebra iluminada. Mas não é o que eu vou fazer aqui agora. Então, ó, você vai devagarinho encostar aqui no seu côncavo. Vai encostar nele por todo o côncavo. Toda a pálpebra móvel. Borrou aqui? Calma, passei isso. Aí eu já vou puxar esse corretivozinho para a minha pálpebra móvel mesmo. Tá vendo que ele deu uma borraginha? Porque no meu pincel eu estava com o corretivo do outro lado. O que você vai fazer? Vai vir com o pincelzinho e vai aqui tampar esse corretivo. Com a sujeirinha dele já. Viu? Aí, com o côncavo cortado. Vou até cortar melhor porque parece que deu uma borradinha. Fazer melhor, né? Aí eu vou pegar minha paleta da vida da Jasmine. Pegar o meu branco da vida, que vai ser branco essa make. Vou pegar o branco e vou passar por cima do corretivo. Cortei com o branco. Se você quiser, você pode até aplicar um glitterzinho. Quem não gosta de um glitterzinho, né? Aplicar um glitterzinho em cima. Eu não vou. Deixa eu até dar uma arrumadinha aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai pro delineado, né? Então, vamos lá. Deixa eu achar meu delineador certo. Esse aqui. Não. Gente, eu tenho uns três, quatro delineadores secos. Voltando aqui, eu tenho uns três ou quatro delineadores secos em casa. Então, eu sempre pego errado. E aí, você vai fazer um delineado da sua preferência. Fiz um delineado bem fininho, ó. E aí, você podia... Eu podia ter feito esse delineado, né? Mas como eu esqueço das coisas, eu vou pegar esse... Esse pretinho e passar bem na linha dos cílios, aqui embaixo. Se você tiver um lápis preto, facilita bastante. Mas como eu não sei onde está o meu, né? Eu vou pegar o marronzinho, mais escuro. Até pegar um pouquinho do mais claro. E vou esfumar na bordinha do preto. E aí, eu vou pegar uma corzinha mais clara. Vou ter que pegar em outra paleta. Sem brilho, porque o meu branco tem brilho. Eu vou pegar esse branquinho aqui, ó. Não sei nem porque eu peguei com pincel. E eu vou só passar um pouquinho aqui na... Esqueci logo. Na... Gente... No cantinho da lágrima. E aí, ó. Tá pronto. Mas... Eu vou fazer o outro lado. E depois só eu vou colar os cílios. Então, vocês vão ver só 100% como pronto daqui a pouquinho. Vamos lá, gente. Vamos começar o outro olho. Então, corretivozinho na pálpebra. Vou passar com as batidinhas do dedo. Do dedo. Do dedo. Aí eu vou pegar... Mais uma vez a minha paletinha. Esse marrozinho aqui. Tirar o excesso e esfumar no côncavo. E mais aqui nesse cantinho. Deixando meio que na diagonal. E você puxa aqui, ó. Você vai deixar desse formato, entendeu? Quanto mais diagonal você conseguir fazer, melhor. Tá vendo, ó? Aí eu vou pegar o marrozinho mais escuro. Tirar o excesso e fazer a mesma coisa. Só que eu vou deixar mais aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? O pincelzinho esfumar e soma tudo. Aí o que eu vou fazer? Quase o mesmo daquele... Desse outro olho. Vou pegar o corretivo. Já tinha perdido de vista de novo. Pegar o corretivo. E vou passar aqui, ó. Aqui. E eu vou deixar na diagonal, hein. Então, ele vai pra cá. E aí aqui ele vai ficando na diagonal. Entendeu? Ó. Ele tá na diagonal. E aí você dá batidinhas aqui pra esfumar ele com o marrom. Aí o que eu vou fazer é pegar a minha paleta da Jasmine. E pegar esse dourado aqui. Gente, tá acabando as minhas cores da paleta. E eu vou aplicar em toda essa diagonal que eu fiz. No caso dessas maquiagens, você pode fazer com a cor que você... Da sua preferência. Tá aplicado aqui, ó. Na diagonal. E aí eu vou pegar esse pincelzinho bem fofinho e vou dar uma esfumadinha aqui. E aí eu vou pegar esse que tá sujinho também e dar umas batidinhas lá em cima pra esfumar. Lembrando que tudo é sempre na diagonal. Afinal, isso é uma tentativa de esfumar diagonal, né, gente. Aí eu vou pegar aquela cor super temida que é o preto. E vou aplicar aqui no cantinho. E na diagonal. E aí o que eu vou fazer com ele é super esfumar, então. Não esfuma assim. Esfuma assim pra ele ficar na diagonal. Se você subir muito, tira. Deixa, deixa ele na diagonal. Tô tirando aqui com o dedo mesmo. Mas, ó, você pode vir com um corretivozinho. Gente, meu corretivo tá acabando. Você pode vir com um corretivozinho e... Corrigir. Eu vou deixar ele meio olhinho de gato, sabe? E aí, ó, o olho tá praticamente pronto. Se você quiser, você pode até aplicar um pouquinho mais de marrom ali no meio. Aqui, ó. Pra ele ter uma transição bem legal do dourado pro preto. Sempre aplicando na diagonal. Vou esfumar mais um pouquinho ali, que eu acho que borrou um pouquinho o preto. E aí, ó, tá praticamente pronto o meu. Ele não... Eu não sei se ele é exatamente o esfumar diagonal, porque afinal eu nem... Eu vou falar pra vocês. Eu não assisti nenhum vídeo ainda de alguém fazendo esfumar diagonal. Fiquei tentada. Na verdade, tá no meu... Assisti mais tarde, mas eu ainda não assisti. E aí, vamos... Primeiro eu vou fazer a parte... Não, eu vou fazer o delineado primeiro, então. Fazer o delineado e você vai seguir isso aqui, né? Então, ó. Eu vou começar até puxando aqui. Se você quiser, você pode até esfumar um pouco mais de preto aqui no canto. Acho que eu até vou fazer isso. Eu falo se você quiser, mas eu faço. No final. Lembra assim. Um pouquinho de preto aqui, ó. E uma esfumadinha bem de leve. Viu? E aí, vamos pra parte de baixo. E, cara, essa parte de baixo dá um super acabamento. Olha aqui. Então, vamos lá. Eu vou passar o preto na linha d'água. Eu gosto de juntar com a parte de cima, ó. Tá vendo? E aí, eu vou pegar o marronzinho escuro com o marronzinho claro. E esfumar essa bordinha. E aí, eu vou pegar uma corzinha mais clara, mas não pode ser desse tom aqui, ó. Não pode ser um branquinho. Tem que ser um amarelinho, douradinho, porque aqui é dourado, né? O nosso olho. Então, eu vou pegar um douradinho. Deixa eu procurar aqui. Um mais amareladinho assim, ó. Tá vendo? Assim, em algum dos três. Eu vou pegar esse aqui. Mais douradinho. E vou aplicar aqui, no cantinho da lágrima. E um pouquinho aqui embaixo. Pra ligar com esse preto. E aí, gente? Estão prontos os nossos olhos. Eu vou só colar uns cílios, né? Mas, olha, tô vendo que nem precisa de cílios, né? E aí, eu vou colar uns cílios, passar um batom e eu já volto. Gente, colei cílios, passei batom, ó. E aí, antes de finalizar o vídeo, eu vim aqui dar uma dicasinha pra vocês. Sobre pele. No caso, eu não passei o iluminador no começo. Por quê? Porque, aliás, dei uma reforçadinha aqui, né? Mas, enfim. Porque, dependendo da cor do olho, você não pode passar um certo iluminador. Eu passei aqui um branquinho. Então, não tem problema se eu usar aquela mesma corzinha. Eu sempre uso, que, aliás, é a mesma cor. Essa aqui. Então, não tem problema de eu usar ela como iluminador aqui. Ou, se você tiver um iluminador próprio. Um iluminador que é iluminador mesmo. Não tem problema se você usar um branquinho, um prata, sabe? Não tem problema. Mas, desse lado, eu não posso usar esse porque ele é branco, ele é prata. Então, não tem nada a ver com o dourado. Então, no caso, eu vou pegar esse douradinho mesmo. Mas, eu podia, por exemplo, eu vou pegar esse amarelinho e eu vou passar aqui. Olha, ele ficou um pouquinho mais forte, mas é porque a cor dele é um pouco mais forte. Então, eu tenho que dar uma esfumadinha a mais, tá? Espera só um pouquinhozinho. No caso, ele não quer sair. Mas, enfim. O brilho do iluminador, ele tem que ser mais puxado pro prata. Pro prata não, louca. Pro dourado, sabe? Porque, senão, não vai ter nada a ver com a make. Não vai combinar, não vai dar certo. Vou até passar aqui, ó. Pra ver se tira um pouquinho a marcaçãozinha deles. E aí, ó. Aqui, você passa um dourado, um amarelinho, alguma coisa assim. E aqui, você passa um branquinho, um prata, alguma coisa assim. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Cara, eu adorei. Vou falar pra vocês que eu não tinha conseguido fazer um cut ainda. E aí, ó. Deu certo aqui. E eu tô muito feliz. E aí, é isso. Estou começando aqui, oficialmente, o especial de fim de ano. E espero super que vocês tenham gostado. Que vocês usem as makes e me marquem nas fotos. Fala aqui pra mim o que vocês acharam. Se vocês vão usar ou não. Claro que se vocês quiserem mudar a cor, mudem. Se quiserem mudar o batom, mudem. Mas, enfim, né. É da escolha de vocês. E aí, vão ter mais makes aí. Mais coisas especiais e legais aí. No especial de fim de ano. Então, continuem. Continuem. Continuem acompanhando. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve antes que eu esqueça. Deixa o seu like e seu comentário. Desculpem esse cabelo sujo e feio. E é isso. Um beijo. E até o próximo.